Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima sessão extraordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira para a leitura de um trecho da Bíblia. Filhos meus, guardar os mandamentos do teu pai e não esquecer da lei da tua mãe. pendura no teu pescoço e escreva no íntimo do teu coração, pois serão a vida para quem acha e a saúde para quem todo o seu corpo, sobretudo ao dever guardar, guardar teu coração, porque dele procede a saída da vida. Passamos para a pauta da ordem do dia. Redação final ao projeto de lei número 56 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os obras para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Sim. 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 Redação final do projeto de lei número 30 de 2021. O projeto já foi lido e votado em dois turnos. Consulto os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Coloco em segunda discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Sim. 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 Redação final aprovada por unanimidade. Passamos à redação final do projeto de lei número 31. O projeto já foi lido e votado em dois turnos. Consulto os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em segunda discussão a redação final do projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final do projeto. Não havendo quem queira discutir ou Se esquecer esse registro está tupindo, ou seja pensar, redação final aprovada por unanimidade passamos ao projeto de lei número 60 de 2021 projeto já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim coloco em segunda discussão o projeto de lei não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação projeto aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei 62 de 2021 projeto já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 coloco em segunda discussão o projeto de lei não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação com o projeto Obrigado. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que vivemos esse ano dentro dessa casa, pela nossa convivência. Desejo a todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo. Aproveito esse momento também, que me perdoe por alguma falha. Somos seres humanos cheios de falhas, mas assim, quero dizer que tenho muito respeito a todos e desejo do fundo do coração um ano próspero a todos nós. Muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.